dessa sugestão do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Constantemente questionamos o Supremo, criticamos o Supremo em razão do que chamamos de invasão de competência, porque o Supremo legisla, muitas vezes aproveitando o vácuo que deixamos. E esse é o caso. O Presidente do Supremo faz uma sugestão que já está tramitando no Senado Federal desde 2015. Projeto de Lei nº 658, de 2015, altera o Código Penal para dar novo tratamento a marcos temporais que causam a prescrição da pretensão executória e a interrupção da prescrição da pretensão punitiva. É exatamente a sugestão do Presidente Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Eu apresentei esse projeto em 2015 por sugestão do ministro Edson Fachin. e faço justiça, já que foi ele que elaborou o projeto. Tecnicamente perfeito, tanto é que o projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Ocorre, no entanto, Sr. Presidente, que o antecessor de V. Exª, Senador Eunício de Oliveira, encaminhou o projeto aprovado pela Comissão de Justiça a uma comissão especial que discutia o Código Penal. Pois bem, Sr. Presidente, nós recuperamos esse projeto. E ele está com o relator Rodrigo Pacheco desde maio deste ano. Portanto, Sr. Presidente, já há um projeto que se encontra na Comissão de Constituição e Justiça e que diz respeito exatamente a essa sugestão do Presidente Toffoli. Eu aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para dizer que o Senado Federal deveria, quando possível, quase sempre, muitas vezes, ser o líder do debate nacional. liderar o debate das questões essenciais para o futuro do país. No entanto, nós não lideramos, quase sempre não lideramos. E, muitas vezes, nem a reboque vamos do debate das prioridades nacionais. Por que um projeto dessa natureza não prospera no Senado? Assim como projetos que dizem respeito à prisão em segunda instância. Em 2017, apresentei uma proposta de emenda à Constituição legitimando constitucionalmente a prisão em segunda instância. Protocolei junto à mesa do Senado Federal. Passou um ano, eu continuava dizendo que esperava a tramitação do projeto. Não fui informado que o Presidente, que antecedeu a Vossa Excelência, conseguiu a retirada de assinaturas e arquivou o projeto, sem me comunicar. Pois bem, Sr. Presidente, eu retomei a iniciativa e apresentei novo projeto que está com o relator Rodrigo Pacheco na Comissão de Constituição e Justiça desde o dia 17 de abril deste ano. E nós permitimos, evidentemente, que esse impasse perdure e leve ao Supremo Tribunal Federal ao desgaste que sofre hoje, discutindo pela quarta vez se há prisão em segunda instância ou se não há prisão em segunda instância. Isso porque o Senado Federal, o Congresso Nacional, não legisla em matéria da sua competência. Há uma outra emenda, agora mais recente, a emenda número 5 de 2019, do senador Uriu Visto. E nós estamos apoiando, porque essa teve o parecer favorável da senadora Selma e, portanto, está em condições de deliberação na Comissão de Constituição e Justiça. Embora regimentalmente ou pela prática do Senado o nosso projeto teria precedência, nós estamos abrindo mão da precedência para que o projeto do senador Uriu Visto possa ser aprovado ou, pelo menos, debatido, se for o caso rejeitado, mas, pelo menos, debatido e ocorra a deliberação na Comissão de Constituição e Justiça inicialmente. Sr. Presidente, eu aproveitei esta oportunidade para colocar essas questões exatamente porque o Senado Federal, sobretudo, o Congresso Nacional, evidentemente, mas, sobretudo, o Senado Federal não pode aceitar ir a reboque dos acontecimentos, assistir o debate do outro lado da rua, quando esse debate deve ter início, deve ter precedência e relevância aqui nessa instituição. Nós perdemos o direito, perdemos a autoridade de combater o Supremo Tribunal Federal quando legisla, ocupando o vácuo que nós oferecemos, se nós não tivermos a iniciativa, se nós não cumprirmos o nosso dever, se nós não legislarmos com celeridade e eficiência, se nós não enfrentarmos as questões cruciais para o futuro do país. Esta é a observação que eu queria fazer em razão desta sugestão do presidente Toffoli. Evidentemente, ele tem o direito de sugerir. Nós acolhemos com satisfação qualquer sugestão. Entendo que cabe ao Senado, inclusive, agradecer esta sugestão, mas nós não podemos deixar, Sr. Presidente, de cumprir a nossa missão, de cumprir o nosso dever, legislando em assuntos fundamentais para o futuro do país. É um momento crucial para o nosso futuro. E nós não podemos, de forma alguma, adotarmos o caminho da omissão, da conivência. Nós temos que ser, sim, protagonista desse momento histórico que o Brasil está vivendo. Legenda Adriana Zanotto